A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, o programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea, Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. Sainte Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para Unesc, a nossa universidade. A Raciocínculo estou lubrificado, gemente calibrada. Segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza, direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Manu Dal Ponte, ela, minha eterna delinquente. Pitbulligo, meu coração. Tudo bem, Maninho? Eu sempre sou uma bandida, você é uma bandida, não é? Eu sou bandida e não sou bandida. Teus olhos eu sou bandida. Você já roubou muitos corações? Não, não, só um. É, um. Não tá bom, né? Não sou gulosa, não tá bom, né? Não deu, né? Tá bom. Não precisa, me incomoda demais também, né? É, não, tá bom, um pra cada um. Deve ter que ir pra todo mundo. A razão do seu amor só cabe um delinquente, só cabe um bandidão. Beijinho do meu amor. Ah, eu quero mandar beijo hoje, aniversário dos Betos da minha vida. Eu tenho vários Betos, né? Tem milhão de Betos. O meu irmão tá de aniversário hoje e o meu tio Beto também tá de aniversário hoje. Beto Barato. Então, beijinho. O Porvinho tá de aniversário hoje, 15 de janeiro, meus capricornianos. 60 anos, o Porva tá fazendo? Não, não, o Porva é jovem. É jovem? É jovem, é jovem. Mas ele parece velho. E vai meio seguir a carreira dos convidados, sim. Ah, ele vai pra essa galera aí. É, ele tá estudando bastante. Mas antes de apresentar o nosso convidado, é óbvio que a gente precisa saber o quê? Que dia é hoje. Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho? Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizzas. JP Boutique de Carnes. E Parrilha del Fuego. Onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga Nexo ao Ventuno. Vai, hoje é dia do quê? Dia Mundial do Compositor. Boa, tem vários amigos compositores. Vários já que passaram aqui pelo programa do Avesso. Tem ruim, por sinal, também os muito bons, vai. É, tem dos dois. Dia da Wikipédia. Olha só, o lugar que tem mais mentira e mais verdades do mundo, né? Pois é, a gente não pode, né? Dá pra confiar na Wikipédia? E agora? Como é que você vai fazer? Já mexeu na Wikipédia? Não, eu nunca atualizei nada. Não, eu já atualizei lá algumas coisas na Wikipédia. Mas que estavam erradas? Não, coisas novas, assim. Adicionar, assim. É, você pode botar. Bom demais. É, pode a gente fazer um do Avesso, não tem lá. Vamos fazer um programa do Avesso. Não tem, acho que a fama é quanto você está na Wikipédia, né? É, mas tem que ver, vamos fingir, vamos fazer nós aí, fazer o que alguém fez. Tá, beleza. Aquela coisa, mano e pítulos. Arnaldo César Coelho, hoje tá de aniversário, 76 anos. Ah, Jesus Luz, aquele que era, aquele bonitão que namorava a Madonna. Ai, gente, olha o que é isso, né, Vitor? A pessoa namora a Madonna, vai ser sempre o ex-namorado da Madonna. Acabou, né? Nunca mais, né? Nunca mais, né? Pode ser Didi, pode ser Moldeo, pode ser tudo. E Martin Luther King, ele disse uma frase bonita, qual foi? Ativista político e pastor. Qual foi? Que ela não pergunte aquela que você pode fazer pelo seu país, o que o seu país pode fazer por você? É dele, será? Não sei, posso googlar. Eu acho que é dele. Procura uma frase do Luther King aí, que acho que combina até com o nosso convidado de hoje. Apresenta ele, vai, vamos ver. Vitor Bianco Júnior, delegado de polícia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Pete. Boa tarde, mano. Ô, Vitor, é doutor? Delegado é doutor também ou não? Ele é uma forma de tratamento educada, né? Educada, chama o delegado doutor. Mas hoje nós temos essa situação protocolar igual a do juiz e dos promotores. É, foi vira essa língua. É, mas eu não... Não dá bola pro doutor? Não dou bola pra isso, não. As pessoas têm medo de delegado? Não. É tranquilo? Tranquilo. Não baixa a voz assim quando fala perto do delegado? Não, não. E eu acho que essa... Eu acho que essa... Isso já virou mito. Eu acho que isso virou mito. É que nem baixar o sol quando a gente passa pela polícia, né? Ô, Vitor, quando eu passo pela polícia, mesmo sabendo que tá tudo certo, eu boto as duas mãos no volante e eu fico quieto, cara. Mas por quê? A postura fica durinha, né? Por que a gente tem essa coisa de... Mas vocês sabem que eu também, quando passo... É natural isso? Eu acho que é da nossa criação, acho que a gente, na época que eu era criança, de repente eu vi muito meus pais fazerem isso e... O pai dizia, ó a polícia, né? Ó a polícia, ó a polícia. Te ajeita. E hoje em dia a gente diz pro pessoal, ó, vocês não falem mais isso pras crianças, que nós não somos o bicho-papão, a gente tá aqui pra ajudar. Esse conceito mudou muito nos últimos 20 anos, a função e realmente a função da polícia. Porque a polícia sempre esteve pra ajudar, Vitor, mas eu vi que por um período histórico do Brasil, a polícia sempre foi tratada quase que como bandido. É, essa é uma cultura nossa, né? Porque em outros países a população praticamente idolatra a polícia, né? Um exemplo, os Estados Unidos. Quando um policial acaba fazendo um bom trabalho, enfim, a gente tem visto na televisão quantas vezes que acaba matando um bandido, ele é condecorado. No Brasil, na maioria das vezes, a gente acaba sendo punido. Então, isso é cultural. Mas quando você decidiu ser policial, você sabia disso? Olha, na realidade, eu venho de uma família de advogados e eu, em 2001, eu já advogava e conheci o doutor Arthur Nitz, que foi nosso delegado geral, e ele foi delegado em Uruçanga e ele acabou me incentivando. Por que que tu não faz concurso? Por que que tu não faz concurso? Tu és natural de Uruçanga. Eu sou nascido em Tubarão, mas me considero uruçanguense. E aí, eu acabei fazendo concurso. Mas eu, no meu íntimo, eu sempre quis ser juiz. Porque eu acompanhava os meus pais nas audiências, né? Era bacana, assim. Bacana. E eu era... Eu tinha 13 anos quando eu ia para o escritório. Então, eu olhava para um juiz e eu disse, pá, eu vou ser juiz. E aí veio o doutor Arthur, acabou esculhambando os meus pensamentos, acabou me... Me sugerindo fazer o concurso. Eu acabei fazendo o concurso e acabei passando. Hoje eu me identifico demais com a profissão. Não vê outra coisa, Vitor? Não, não vejo. Estou realizado. Estudou muito, Vitor? Para passar? Foi difícil? Não estudei, Vitor. Não estudou, Vitor? Não estudou. Não, como é que é isso aí? Explica aí, Vitor. É assim, eu acho que era uma época diferente da de hoje, né? Eu sempre falo para o pessoal, eu disse, pá, se hoje eu tivesse que fazer o concurso, eu acho que eu não passaria mais. Não era delegado? Não era delegado. Mais puxado hoje em dia? Muito mais. Muito mais concorrido em virtude dessa universalização da internet que abriu espaço para... Hoje eu estou no Rio Grande do Sul e eu faço um concurso, me inscrevo para fazer um concurso lá no Norte, lá em cima. Naquela época não tinha tanta facilidade assim. É, eu passei num concurso em 2001 e onde não tinha essa concorrência que tem hoje. É, a pergunta é se eu estudei muito, eu já trabalhava no escritório com o meu pai e eu estudei por três meses, atendia um cliente e saía e estudava um pouquinho. Dava um estudadinho. Saía o cliente e eu estudava. E assim foram por três meses. Depois do horário, às seis horas, eu ia para casa, tomava um café, fazia um lanche e voltava. E eu tenho uma dificuldade de concentração muito grande. Eu consigo me concentrar aí por duas horas, duas horas e meia, mais do que isso eu não consigo. Mas tu gosta de pescar. Adoro pescar. E concentração, e paciência. E Vitor, se eu for pescar contigo, cinco minutos eu entro em desespero. Não, mano, nem chega no Rio. Eu não consigo, cara. Eu não sei como é que vocês conseguem pescar. É, é. É paciência eterna, pô. Pescar, peguei muito peixe no Balneário Esplanada, onde a gente vereneia, muito peixe. Hoje em dia, realmente, eu já perdi a minha paciência. Não tem mais tanta paciência. Vitor, mas como é que foi, por exemplo? Você fez tudo bem. É o que? Escola? Academia? Como é que é? Isso aí a gente faz a academia da Polícia Civil. Quando você se forma delegado, ok, você é delegado. Aí te mandam para uma delegacia. Eu imagino que aquele primeiro dia de trabalho deve ser um turbilhão na tua mente, cara. Com certeza. Porque você está num mundo que é que você... Tu diz na troca de delegacia ou no primeiro trabalho dele? Ele virou delegado. Ok, ele é delegado. Aí ele vai para uma delegacia. Vamos mandar ele para algum lugar. Você foi para onde? Palmitos. Onde é que é isso? O que é que é Palmitos, gente? Que diabo é Palmitos, gente? É no extremo oeste de Santa Catarina, fica a 65 quilômetros de Chapecó. É grande e pequena a cidade? Como é que é? Pequena, 25 mil habitantes. Ah, tranquilo. Isso é grande a gente conhecia, né? Palmitos, pô. Então, eu cheguei lá, assumi a delegacia com 27 anos. Muito novo, né? E eu tinha um agente de polícia que tinha 31 de polícia. O cara tinha mais tempo de polícia do que o de vida. Então, assim, bastante difícil. Principalmente para quem não estava na carreira policial. Porque hoje nós temos exemplos de delegados aqui na nossa região que antes de serem delegados foram agentes. Então, esses já entram com alguma experiência. Já tem a malandrar. Já tem a malandrar. Eu tinha entrado por duas vezes em delegacia. com o meu pai em Uruçanga em situações de clientes. Por duas vezes. E aí, depois, acabei passando no concurso e fui assumir. Nos primeiros dias, despachava nos boletins de ocorrência a lápis e ligava para um delegado amigo de Chapecó, o doutor Eduardo Pianalto, que hoje está aposentado. Dizia, Eduardo... O que eu faço? O meu despacho, eu fiz isso daqui. Eu lia o boletim de ocorrência para ele no telefone. Ele, assim, faz isso. Aí eu olhava o meu despacho e estava certo. Opa, está certo. Bota para cá. E esse aqui. Então, fiquei, acho que uns 15 dias fazendo isso, até eu adquirir confiança, né? De que eu estava fazendo a coisa certa. O agente te ajudou, o tiozão? Ou ele te desafiou? Como é que era? Como é que você achou, assim, para cima? Na realidade, eu, quando cheguei, eu não respondia em uma comarca só. Eu respondia nas comarcas de Palmitos e São Carlos, que ficam do lado. E também mais três delegacias municipais, que são as DP Muz. Águas de Chapecó, Caí, Bico e Itaí. Então... Era uma região, não era? Era quase uma região. Isso é comum entre os delegados? Hoje em dia não existe mais? Cada um tem a sua? Hoje em dia está bem menor essa situação, porque o quadro de delegados está praticamente cheio já. Então, hoje, cada delegado está com sua comarca, praticamente. Em 2003, eu assumi dia 1º de julho de 2003, o quadro de delegados estava muito defasado. Ô, Vitor, delegado é igual padre, assim, a galera convida para tomar café? Porque padre pode ver que é tudo gordo. Porque, pô, onde vai, padre passa... Toma 15 cafés num dia. Delegado, rola isso aí? Quer ver em município pequeno. Mas imagina, cara! A autoridade é o padre, o prefeito e o... O que não se briga com o delegado, o prefeito, o padre, essas coisas, não se briga. Pouco bom, cara. Chegava na casa do cara, bateu um papo, como é que está aí, entendeu? É uma profissão bastante gostosa. A gente faz um trabalho que é... Para a sociedade é muito importante. Nós somos os primeiros a terem contato com essa situação criminal e podemos estar fazendo toda essa análise jurídica, para depois passar para o Poder Judiciário. Então, e quando, do final de uma investigação, a gente tem um resultado positivo com a identificação de um criminoso, e isso dá muita satisfação. É a satisfação pessoal, não tem dinheiro que paga. Vocês ganham muito presente, não? Não. Tipo, médico. Médico ganha, né? Médico acaba ganhando queijo, enfim, salame. Não, amigo meu foi médico no município do interior do Rio Grande do Sul. Não tudo, tu não tem noção. Ele levou uma galinha viva. Não, uma galinha viva para ele. Olha, doutor, para o senhor. Então... Fazer o que com uma galinha, pô? Eu respondi pela Delegacia Regional de São Joaquim, cinco meses, né? Ganhava maçã. Maçã. Ah, justo. Pinhão, pinhãozinho, maçã. Pinhão. É bom de trabalhar lá, pelaquela região? Eu gostei bastante. Gostei bastante. Serrano não é meio desconfiado? Não, é um povo hospitaleiro, receptivo. Eu já conheço um pouquinho aqui a região da Sé, até pela proximidade que a gente tem. Tenho alguns amigos lá. Então, eu gostei muito de trabalhar lá. Os policiais que estão na região ali são muito bons. A gente conseguiu fazer, em que pese o pouco tempo que a gente teve, e a gente acabou fazendo uns trabalhos bem legais lá em cima. Então, uma região gostosa. Doutor, essa pergunta é até difícil de fazer, mas tem algum crime preferido, senhor? Não, mas é uma pergunta difícil de fazer, né? Eu prefiro esse crime, mas tem algum crime de tão ruim é bom? Então, assim, eu sempre gostei de investigar bastante os crimes de homicídio. Sempre gostei, gosto de ir em local de crime, eu gosto de ir no IML para ver, fazer os exames. E se assai, assim? Então, e tanto é que eu trabalhei na divisão de homicídios da DIC aqui por um bom tempo, aqui em Criciúma. Então, é um crime que eu sempre gostei de trabalhar. E o tráfico de drogas também é gostoso. A gente acaba saindo bastante da delegacia, fazendo diligências. Não é uma coisa parada, né? Então, a gente acaba saindo bastante e é dinâmico. Tá, doutor, briga de vizinho. Vai, porque, pô, no ano passado, eu me lembro que no Rincão, a polícia militar, a cada dois, três dias, eu ia no meu vizinho. Entende? De encheção de saco. É, e aí, som, essa tipo de perturbação. A gente brigando, a vida rouba bêbada. Mas aí, aquilo que a gente estava falando na antessala, é a educação, né? E isso, acho que vai longe aí para a gente conseguir resolver. Precisamos, é um investimento pesado na educação para a gente começar a colher os frutos daqui 15, 20 anos. Ô, Vitor, o Bolsonaro hoje assinou um decreto que facilita a posse de armas. Qual a tua opinião a respeito disso? Eu acho que a venda de armas, ela tem que ser livre, realmente, mas com critérios, né? Eu acho que tem que se analisar algumas situações, tem passagem policial, fica de molho. Nos próximos cinco anos, tu não tem condições. Se nos próximos cinco anos, né, tô dando um exemplo, tu não te envolver em mais nada, a partir daí, tu vai poder adquirir. E, boa capacitação, né? Tem que ter boa capacitação, porque senão, é muito mais fácil o bandido tirar a arma e armar o bandido com essa arma do que ele realmente tê-la para a sua defesa. Não adianta ter sua arma, né? É, não adianta. Tem que saber manusear, tem que ter capacitação para isso. E isso requer investimento, né? Requer fiscalização. E não sei se a gente tem essa condição hoje. Você fala de, por exemplo, quando a gente fala de arma, as pessoas hoje tratam a arma como se fosse um mal. Eu me lembro, há 30 anos atrás, de o meu avô ter um revólver na capanguinha dele. Espingarda? Não, um revólverzinho, mas é verdade, o Vitor sabe o que eu tô falando. Casa de voo sempre tinha, né? Mas ele andava na capanga, cara, aquela capanguinha dele, né? Aquela clássica, embaixo do braço. Ele andava com 38 ali, Pitty. E não eram, não só ele, quanto os amigos dele, né, Vitor? Quer dizer, não era igual o faroeste americano que a arma tava na cinta, mas todo mundo tinha sua arma de alguma maneira. E eu não me lembro de ver tiroteio e ninguém se matando. Não. É, eu, aproveitando que tu falasse, comecei a recordar da minha infância. O meu avô tinha em cima do guarda-roupa dele e eu devia ter em torno de 6 a 7 anos e a gente ia lá, olhava a arma dele. Tu já tinha curiosidade no brinquedo. Já, já tinha curiosidade. E, aproveitando, o pai do meu avô, que vem a ser meu bisavô, né, foi inspetor de quarteirão em Siderópolis, né? O falecido nono André Assávio, que foi, era o único até então que tinha algum envolvimento com segurança pública. Até os meus primos hoje brincam, mas tinha que ter vindo um aí pra puxar o nono, né? Então, o meu avô sempre teve arma em casa e nunca aconteceu nada, né? Mas hoje em dia, a criminalidade tá muito grande, a sociedade me parece que tá doente, não sei se é pela situação estressante da nossa vida social e qualquer coisa é motivo pra te puxar uma arma e atirar. Naquela época, a população era bem menor, o pessoal trabalhava, era um povo ordeiro. Hoje, estão tentando ganhar a vida de outras formas, de forma fácil. E aí, tá acontecendo esses crimes horrendos como vem ocorrendo agora nesse início de ano aqui na região do Chile. Eu falei pra você, por exemplo, do faroeste americano, que a visão que a gente tem é que no faroeste, qualquer briga de bar, o cara puxava a arma e atirava. Mas eu acabei lendo alguns estudos, reportagens sobre história, e diz que o número de crimes no faroeste que a gente conhece era extremamente baixo, em virtude de todo mundo estar armado. Quer dizer, não era uma... você não ia sacar uma arma, né, cara, sabendo que... Que o outro provavelmente estaria... Que o outro positivo, né, no posto da área. Provavelmente não tava, né, como é que ele tava ali, entende? Então, muito mito tem em cima dessas culturas, né, como se todo mundo se matasse. Sim, sim. É, por isso que eu, até como instrutor de tiro da Academia da Polícia de Sigil, eu sempre defendi essa situação da venda de arma, a legalização da venda de arma, né, mas, como já falei, com critério, com uma devida capacitação, com acompanhamento, ah, se envolveu em alguma situação de disparo, que acabou ferindo ou matando alguém, tem que ter acompanhamento, e eu não sei se a nossa sociedade, se algumas pessoas estão preparadas pra essa situação. Tá certo, vai. O que nós estamos preparados é pra receber no intervalo aqui no Avesso. Vai, quem está aqui hoje? Receber com classe, com ele, doutor Vitor Bianco Júnior, nosso delegado aqui do Programa do Avesso. E aí, galera, professor Conte, professor de Direito Eleitoral, aqui no Avesso não tem compra de voto. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Sainte Beer e Unesc. Ah, voltamos, Pitburgo onde? Programa do Avesso no ar. Hoje recebendo ele, delegado Vitor Bianco Júnior. Um abraço pro nosso querido Jota Delfabro, que está ouvindo, que com certeza, doutor, ele perturba o senhor muito, né? Com Jota, tu fala direto, né, Vitor? É direto, né, doutor? Direto. Agora, pela manhã, ele já saiu da Delegacia Regional, já me corneteando que eu ia vir aqui. Ele disse, vou mandar um monte de perguntas pra eles lá, hein? Eu disse, pô, manda, né? Vou fazer o quê? Só tu não vai me botar na parede, hein? Mas a imprensa, ela acaba atrapalhando o trabalho de vocês ou não? Tem um momento que vocês falam assim, não, ó, Jota, agora não, agora a gente não... Uma segurada. Porque o nosso papel também fica perturbando um pouquinho, né? Não, assim, a imprensa, ela é necessária. A gente precisa divulgar o trabalho que é feito, é preciso divulgar pra sociedade, ó, foi identificado isso, foi feito aquilo. O problema é quando a imprensa começa a exigir muita informação durante o período de investigação. Eu tive um problema sério aqui em 2010, não sei se vocês recordam daquela menina, a Kennifer. Lembram. Pois é, naquele caso lá eu tive um problema sério, porque eu não passava informação pra uma emissora de TV. E aí eles foram até o delegado-geral pra me tirar do caso. Ah, e aí eu disse pro delegado-geral, eu disse, olha, eu não passo informação porque o meu objetivo é apurar e identificar o autor do crime. Os caras, eles querem vender matéria. A minha função não é essa, a minha função é identificar o autor do crime. Então, nesse momento, a imprensa acaba atrapalhando. Mas chamou, chamou mesmo lá, Vida, pra bater um papo? Falou o que que tá acontecendo? O delegado chamou mesmo? Não, ele me ligou. Ele me ligou e eu disse pra ele, se for pra passar informação, eu tô abrindo mão da presidência do inquérito. Aí acabaram, aí o delegado acabou dizendo, não, a gente confia no trabalho de vocês. O secretário de Segurança, na época, era o delegado André Mendes, confiou no nosso trabalho, também disse que estava sob a nossa presidência. E os policiais daqui da nossa região têm capacidade e competência pra fazer trabalhos complexos. Então, foi o que foi feito e a gente acabou apurando a autoria do crime, que esse é o objetivo das investigações. Ô, Vitor, o doutor Leonardo, o Girardim, lembra, Pitty? A gente esteve aqui falando do seu livro, A Bandidolatria. E Demonicídio, é isso? Democídio. É Democídio, o livro dele. Democídio e bandidolatria. Onde ele acaba falando que o bandido no Brasil hoje é protegido, tem uma áurea sobre o bandido, né? Não sei como é que você se refere a humilhante. É que a gente fala vagabundo, bandido, ladrão, mas tem um termo, como é que é o termo? O criminoso. O criminoso, né? O criminoso, ele tem uma áurea envolvendo ele de proteção, né? E ele acabou dizendo que escrevia este livro justamente para quebrar essa aura. Você concorda que existe um pouco disso no Brasil? Sim. Existe mesmo essa... Um pouco. O humano quis ser querido. Não, mas é, entendeu? A gente tem visto ao longo dos anos isso, né? É aquilo que nós estávamos falando antes. Nos Estados Unidos, um policial, quando acaba tirando a vida de um criminoso, uma ilegítima defesa ou uma ilegítima defesa de terceiro, ele é condecorado. No Brasil, ele é massacrado. O policial, ele vai parar numa corrigidoria. E isso é visto, isso é todos os dias praticamente na televisão. Esperamos que isso comece a mudar a partir de agora, né? Você acha que vai dar uma mudada? Nós estamos esperançosos que sim. Nós estamos trabalhando para a sociedade. A gente está se doando para a sociedade. Eu e os policiais civis aqui da nossa região, posso falar. Hoje, Santa Catarina, a gente vinha falando ali antes de entrar no programa, Santa Catarina é um dos estados que tem as melhores polícias do país. Aí falo pela minha instituição, Polícia Civil, e também falo pela Polícia Militar. O sistema prisional também, o nosso sistema prisional hoje é um sistema prisional muito melhor do que em outros estados. Então, é um estado diferenciado. E a sociedade tem que ver a polícia com outros olhos. Existem muitas denúncias. Ah, porque o policial fez isso, fez aquilo. E aí? Só cobrar da polícia a segurança pública? Não, a sociedade tem que estar engajada nisso. A sociedade é que detém o maior número de informações. Você acredita na recuperação das pessoas? Elas podem mudar de verdade? Você já viu grandes mudanças de criminosos que se arrependeram, transformaram-se em cidadãos de bem, ou não? Bastante difícil. Difícil? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que a gente percebe nos anos que eu trabalhei aqui na divisão de investigação, principalmente nos casos que envolvem tráfico de drogas. Prende uma vez, vai para o presídio, cumpre pena, volta. Vai fazer o quê? Traficar novamente. Volta. Trafica. Tivemos casos de ter gente presa aí por quatro oportunidades. Quatro vezes seguidas? Quatro vezes. Sai e volta. Sai e volta. Sai e volta. É verdade que eles fazem o crime, cometem o crime novamente para voltar lá para dentro mesmo? Delegado. Olha, nós tivemos um caso em que o cidadão estava passando fome na rua e realmente ele cometeu um furto para ir para dentro do sistema prisional. Por quê? Ele tem refeições, quatro, cinco refeições por dia, tem onde tomar um banho, tem energia para assistir uma televisão, sem fazer nada. Mas, doutor, eu vi uma reportagem sobre algumas empresas que auxiliam na recolocação de ex-detentos no mercado de trabalho. E, inclusive, a reportagem dizia que muitas vezes as pessoas e as empresas, primeiro, têm preconceito, que não querem aceitar esse ex-detento, e muitas vezes não sabem que existem alguns benefícios que o próprio governo dá para essa empresa, para ela recolocar esse cidadão. Então, a empresa não paga alguns impostos, tem alguma série de benefícios. Falta um pouco de conhecimento também das empresas para tentar ajudar mais? Olha, pode ser, pode ser, pode ser que haja necessidade de uma melhor divulgação nisso. Nós temos exemplos aqui na nossa região de empresas que estão dentro do presídio e onde os presos estão trabalhando diariamente e isso acaba tirando o foco, mantendo aquele preso com o pensamento no seu trabalho. Senão, ele fica lá o dia inteiro, ocioso, sem fazer nada, pensando no quê? Em cometer crime. Como aprimorar o crime dele. Isso, até porque muitas vezes ele cometeu um crime não tão grave, mas ele vai estar na cela com uma pessoa que cometeu um crime mais grave. Então, ele vai estar lá entrando numa escola do crime, vai aprimorar aquilo que ele não sabia. Tem algum crime da moda hoje, que é mais da moda, assim, que tá rolando mais? Olha, o crime da moda, não vejo, assim, o crime da moda, de repente, os crimes praticados via internet, poderiam ser. Que a pessoa acha que às vezes nem acha que não é crime, né? Que não acha que é crime. Sou um alto ouvindo o Jennifer. Crime pesado, né, doutor? Olha, pesado. O ouvinte pergunta o seguinte, nas leis atuais, direitos humanos ajudam ou atrapalham? Olha, eu vejo que hoje tá mais atrapalhando do que ajudando. É, acho que a gente precisa revisar essa legislação, né, e não criminalizar tanto as ações policiais. Então, eu acredito que é necessário uma revisão, sim. Ao Rangel de Uruçanga, também tá dizendo, o grande Vitor de Uruçanga, pra colocar ordem. Um abraço. Viu, Arthur? Mas, doutor, tem que, o delegado, ele tem uma hora na cupal na mesa e dizer que quem manda aqui sou eu? Tem alguma hora? Eu acho que tem, tá? Eu sou a favor disso. Mas é, pô, o delegado... Nas instituições. A gente espera que na hora que chega, chegue o delegado, acaba a zona. Como era o pai, antigamente, nas famílias. Mas, hein, na delegacia a gente já fez várias vezes. É, gente, ó, deu. De ter que bater na mesa, deu. Começa a querer ter muito direito lá, né? E, assim, pô, tu tem direito. Só que eu também tenho. E eu sempre digo pra eles, ó, tu tá sentado do outro lado da mesa, tu cometeu esse algum ato ilícito, meu. Então, assim, ó, tu me respeita, porque quem tá do lado certo sou eu. É por aí. Mas já teve caso de não ser respeitado, doutor? Imagina. Já. Já há muito medo de ser desafiado. E são muito folgados contigo? São muito folgados. São muito folgados. Principalmente os adolescentes. Tá? Por quê? Porque eles sabem que não vai dar nada? É isso. Esse é o grande problema. Outra coisa. Vamos ter que reduzir essa idade, né? De 18. 16 tá bom? Hoje com 16 anos já são homens, né? Já tá bom 16. Não, estão praticando todos os tipos de crime. Com 14. Me lembro de uma operação que nós fizemos no bairro Renascer. Envolvendo o tráfico de drogas. Tem um menino que era o olheiro do tráfico com 9 anos. Em vários países aí da Europa, Estados Unidos, o criminoso tem idades diferentes em vários países. Então é preciso estudar isso. É preciso. Ah, mas aí as cadeias hoje já estão cheias demais. Se reduzir a idade, vai ficar pior ainda. Bom, aí a sociedade vai ter que escolher. O teu trabalho é botá-la pra dentro, né? Não é pra... O meu trabalho é investigar, apurar. Falou em crianças. A participação das mulheres nesses crimes. É assim... Tem muita mulher. Eu sempre acho que a mulher é mandante, tá? Principalmente no tráfico de drogas. Tráfico? Ela que comanda? Não comanda, mas ela tem o seu lugar na organização criminal. E o que elas alegam pro delegado? Por exemplo, ah, meu marido entrou, eu acabei indo. Hoje em dia elas usam muito o direito de permanecer caladas, né? Ele não fala mais nada? Não fala mais nada. Tá, doutor, e mesmo não falando nada, vocês são preparados... Quer dizer, a vida lhes deu o estudo da linguagem corporal. Eu imagino que você olhando pra um cidadão, você já deve tirar algumas conclusões dele. Por exemplo, meu pai sempre falou que quem usava gorro era maconheiro. As coisas dos velhos. Não, mas é. Mas não é. Tinha essas coisas. Tava de gorro. Calça caída, calça caída. Calça caída ali, maconheiro. As mães falavam, mas essas calças caídas. Vocês gostam desse cara de calça caída, surfista? Mas tirando esses estereótipos, alguns bem preconceituosos e dependentes, alguns sinais são padrões, não são? Ah, sim. Com certeza. A gente observa a postura da pessoa ali, né? Então, e hoje nós temos também um sistema audiovisual pra lavrar os procedimentos na delegacia. Então, não somos só nós, delegados e os agentes que vão ter essa percepção. Hoje o juiz e o promotor, eles vão analisar, a gente manda uma mídia lá pra eles e eles vão analisar o depoimento. O depoimento. Ah, o vídeo, tem um vídeo. É um audiovisual. Hoje, os procedimentos na Polícia Civil estão sendo realizados através desse equipamento, um audiovisual. Então, a gente faz a leitura. Vamos fazer um flagrante de uma pessoa que foi conduzida por embriaguez ao volante. Muitas vezes a cobra picou a língua do cara, ele tá lá enrolando tudo. Não tem, não precisa mais nada, tá ali, né? Você falou da embriaguez, doutor. A embriaguez, ela se tornou um grande problema hoje? Beber e dirigir é um grande problema? O pessoal está mais consciente, devido até aos valores de multas e apreensão de carro, enfim. Olha, nós ainda temos algumas cidades aqui na região que a gente tem bastante situação de embriaguez e isso aumenta muito nessa época do ano. Janeiro e verãozão. É, por causa do verão. A gente vê eles na beira da praia, né, tomando horrores a tarde inteira e ainda sai depois cavando e fazendo zerinho. Temos ainda bastante casos aí por embriaguez ao volante, sim. Doutor, o Arthur manda uma pergunta pra gente aqui, ó. E pra tratar de psicopatas, gente fria, sem remorso, já trabalhou com casos assim? Tem algum tratamento diferente, especial, pra esse tipo de criminoso? Não me recordo de ter trabalhado com uma situação assim tão complexa, né, um psicopata que não me recordo realmente de ter trabalhado numa situação assim, mas nós hoje nós temos psicólogos policiais na delegacia da mulher, né, que fazem um trabalho com relação a essa situação, né, se nós precisarmos de um trabalho mais aprofundado com relação a essa situação psicológica e tal, a gente acaba pedindo o auxílio dessas psicólogas policiais. Como é que você faz pra desligar o ser humano, Vitor, do profissional? Porque muitas vezes algumas coisas eu imagino que devam te aflingir demais. Por exemplo, aqui, ó, grande Vitor, o cara que não troca a marcha da bicicleta, pede pro Vitão mandar um abraço pra galera do pedal, aí o delegado vai pedalar? Como é que é? Com certeza. É, hoje, por acaso, levantei, era 20 para as 6 da manhã e fizemos 25 quilômetros de bicicleta. Nossa, que motivação. Eu e mais dois colegas, a turma do pedal, da reserva, boa tarde a todos aí, quem sabe vai rolar o pedalzinho no final da tarde de novo. Quanto à parte de redução, acredito que, indiferente da idade que o meliante comete o crime, deve ser penalizado como um bandido e não como um adolescente ou uma criança. O ouvinte está falando, tem mais aqui mensagem, o grande problema hoje é a inversão de valores. Concorda, delegado? Com certeza, com certeza. Essa inversão de valores é que acabou causando esse caos em que a sociedade brasileira vive hoje. Né, e isso vem já de alguns anos. Então, a punição, a sociedade não aguenta mais essa situação crítica na segurança pública, tu não poder mais sair tranquilo nas ruas. Então, na realidade, a gente fala com as pessoas e só se ouve. Por que que não mataram? Por que que não fizeram isso? Por que que não mataram? Sabe? Eu digo para as pessoas, oh, não é assim. Não é matar. Nós vamos fazer o nosso trabalho da forma correta, como a lei exige. Nós vamos prender, nós vamos primeiro identificar e depois pedir a prisão ao Poder Judiciário. Matar. Matar é uma circunstância. Daqui a pouco tu estás numa situação em que ou tu mata ou tu morre. Né? Agora, ninguém vai sair da delegacia para executar. Né? Eu acho que nem um policial se forma para isso, né, Doutor? Não, com certeza. A nossa formação é para quê? É para defender a sociedade de bem. É para prestar um serviço de qualidade à sociedade de bem. O grande problema é essa inversão de valores. A pessoa não quer mais trabalhar, quer ter uma vida fácil, quer ganhar dinheiro fácil, comete crimes. No trânsito... O famoso vadio? O famoso vadio. No trânsito. Vamos dar um exemplo prático. No trânsito, o cara bate no teu carro, ele não para mais. Ele pega, foge do local. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Ah, não, eu não vou pagar. Ele está errado, mas ele não quer pagar. Então, é aquilo que a gente volta a dizer. Precisa, é de investimento pesado na educação. Eu acho que esse é o ponto inicial para que a gente possa ter uma melhora. E tem muito policial que você tem que segurar, doutor? É aquele cara que, se soltar a coleira, sai mordendo todo mundo? Rola muito isso? Tem aquele policial que está tanto na gana, que quer fazer o trabalho, que tem que dar uma... Opa, galera, vamos dar uma segurada? Então, tem situações e situações. Muitas vezes estamos todos com o sangue nos olhos, né? Aí, já fica difícil segurar todo mundo, porque aí tu também já está, né? E outras vezes, não. A gente tem uma investigação em andamento. Porque, assim, a situação da polícia civil é uma situação diferente da polícia militar, que está nas ruas. Mas, a nossa situação é uma situação pós-crime, investigativa. Então, a gente já... Quando está indo para a rua para fazer uma operação... Já aconteceu alguma coisa? Já aconteceu, já foi feito um levantamento, né? Na maioria das vezes. Claro que, muitas vezes, vem uma informação e a gente sai igual maluco para fazer a apreensão, né? Mas, na maioria das vezes, a gente sai já com informações corretas. Muitas vezes, muitas vezes, com informação bastante detalhada. Sabe o que vai buscar, sabe aonde buscar, né? E sempre, quando do cumprimento de mandato, sempre com os mandatos de busca e apreensão na mão para que ninguém venha a sofrer alguma situação administrativa. Ô, doutor, tem uma situação... Na verdade, uma não. Várias vezes já me deparei com isso. Acredito que a Pit, Marlon, todo mundo. E, às vezes, você está numa roda de amigos e aconteceu um furto, aconteceu um roubo e alguém sempre sabe de alguma coisa. Como é que é esse trabalho da polícia contra um alguém que sempre sabe de alguma coisa? Porque parece que, de verdade, alguém sempre vê alguma coisa, não é? Sempre alguém sabe que fala para alguém que viu outra. Como é que você... Você tem que ir atrás de toda essa galera? Então, é claro, a gente tem que filtrar. Naquele caso que a gente falou antes, de 2010, um exemplo claro. Chegava muita informação na delegacia. E aí, eu e os agentes que trabalharam naquele episódio, a gente tinha que ir filtrando as informações. E aí, com algumas situações, algumas técnicas de investigação que a gente tinha, a gente fazia o que tinha que ser feito e já... Opa, esse aqui está fora. Esse aqui está fora. Tu já ia excluindo da investigação em razão de algumas situações que tu conseguia apurar. Vocês fazem aquele painel com os recortes de jornal e as linhas, igual nos filmes? Eu sempre quis ver isso. Mas e o medo das pessoas em se envolver nisso, doutor? Por exemplo, ah, eu tenho informação, mas não, 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 deixa quieto. Eu não quero falar porque vai sobrar para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o que a gente pede para a sociedade, que ela se envolva mesmo na situação, no combate à criminalidade. E nós temos um canal seguro, que é através do 181 ou através do 197. Passa as informações com riqueza de detalhes. Ó, o criminoso aqui chegou num carro vermelho, a placa é tal, o carro tem película, tem adesivo, está assim assado. Só que eu não vou me identificar. Ponto. É o início. É o início, é a ponta da corda que a gente precisa para muitas vezes deflagrar uma operação aí, que vai resultar numa situação muito grande com a prisão de muitas pessoas. Então, assim, a sociedade tem que realmente se envolver. Esse é um outro pecado da sociedade. Não querer se envolver. Omissão, né? A maior parte da sociedade são pessoas de bem. E nós, de bem, temos que estar envolvidos para que a gente possa combater essa criminalidade aí e ter uma sociedade mais justa, mais tranquila, que a gente possa sair na noite sem estar preocupado. Nossa, você falou de pessoas de bem. Com certeza, esse é um deles, né, Pitty? Nosso querido Almir Fernandes, parabéns ao delegado Vitor, que demonstra total interesse a favor da segurança pública e tenha na nova função êxito e prosperidade, oferecendo melhor qualidade de vida aos cidadãos. Aí, viu? Tem isso também. Isso acho que é motivador, né, doutor? Muito. Muito motivador, muito motivador. É isso que eu digo, que não tem preço. Quando a gente acaba fazendo um trabalho e, ao final, ter resultado positivo, é muito gratificante. Eu vejo hoje, né, tô na função administrativa, na delegacia regional, mas esse início de ano aconteceram tantos crimes aqui na região, crimes, né, que de muita repercussão, mulher sem cabeça, que encontra a cabeça, a autoria de praticamente todos os crimes está pendente de um só, né? Tivemos dois latrocínios, os dois já estão praticamente com a autoria definida. Então, assim, isso é gratificante. Nós estamos mostrando para a sociedade que a polícia civil está no caminho certo. Estamos trabalhando para quê? Para identificar os autores desses crimes e botá-los na cadeia. Nada mais te choca, Vitor? Vai responder na volta, na volta. Quem tá aqui hoje, Pitburgo? Vitor Bianco Júnior, nosso delegado regional, segundo o Jota, diz que ele manda todos os delegados aqui da região. Oi, pessoal, sou a Elisa Milano, família de cervejas. Vim aqui falar um pouquinho sobre zito-gastronomia e o melhor prato que eu já harmonizei é cerveja com o Programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Sainte Beer e Unesc. Ah, voltamos, Pitburgo onde? Programa do Avesso no ar, terça hoje. Hoje, terça-feira. E olha, eu tenho um recado para você. Que eu sei que o nosso querido entrevistado hoje aqui, ele parece que gosta de cerveja, né? Gosta de pescar. Fala por ti, eu não falo nada dele, eu sei que ele gosta de pescar e pedalar. Não, eles foram, entendeu? E se tem uma coisa que combina com bom gosto, porque o delegado tem bom gosto, entendeu? É o que? É passar na JP hoje, que é terça-feira. Eu passei ontem lá, dei vontade de entrar. Mas acho que o domingo estava aberto ontem. Não, mas tem que entrar. Tu passa lá, que hoje é terça-feira, e tem tibone. Você já comeu tibone? Já. Nossa, tibone machuca. Suculento. Toda a carne lá do Jó você machuca, né? Machuca, entendeu? Tudo macio. Passa na JP, tá bom? Tem ótimas cervejas lá para você harmonizar com a carne perfeita que você escolheu. E se torne aquele churrasqueiro invejado pelos amigos. Que no fundo, o cara não quer fazer uma boa carne, Vitor. O cara quer que os outros te invejem. É só isso que o cara quer, entendeu? Vitor Bianco Júnior, nosso delegado regional aqui. Eu fui para o intervalo perguntando se nada mais choca. Porque encontrar a cabeça de pessoas, tacada, tesourada. O que mais o ser humano é capaz de fazer? Nesse mundo louco. Na academia, os nossos professores já diziam. A gente vai se tornando pessoas mais frias. É automático. É automático. Choca quando a gente vê uma pessoa de bem. Lá, desfalecida em algum local. O caso que mais repercutiu a minha carreira, sem dúvida alguma, foi o caso da Kenifer, em 2010. Me lembro como se fosse hoje. Inclusive, eu dava aula na academia e falava muito a respeito desse caso. E toda a vida que eu falo, eu sinto bastante ainda. Porque uma criança em defesa foi colocada naquela situação em que a gente acabou encontrando. Mas nós somos pessoas, como todas as outras, de carne e osso. Já chorou o delegado? Já. Muitas vezes. Na delegacia ou em casa? Inclusive, naquela cena do crime em 2010. Na cena do crime, doutor? Na cena do local mesmo. Liguei para a minha esposa na hora. Chorando bastante. Muito. Disse para ela que parecia que eu estava vivendo dentro de um filme de terror. É. Então, a gente se comove muito com algumas situações. As pessoas, alguns criminosos, culpam entidades malignas pelos seus crimes, doutor? Já ouviu isso ou não? E ouviram vozes e essas coisas ou não? Não. Não tem essa? Ouço bastante. Ah, porque eu sou dessa religião, eu não minto. Eu sou daquela religião, eu não minto. Eu disse, olha, eu sou engraçado. Eu, aquela situação que eu falei anteriormente, eu sou católico, estou do lado de cada mesa. Você que não mente está aí, pô. Você que não mente está aí, engraçado. E aquela situação que eu digo, geralmente, quando as pessoas vão para a delegacia, a gente já tem prova da situação. Já sabe, já sabe. É, então assim, isso ouvi muito. Nesses 15 anos e meio de carreira, já ouvi bastante. Ah, porque eu sou de tal religião, eu não minto. Eu sou de tal religião, não... Opa, para aí. Quando aquela desmascarada, Vitor, no cara. Existe um prazer um pouquinho maior, assim? O cara está mentindo para ti e você está com tudo pronto. E aí a gente pega e mostra, aí... Mas tu já analisa a... Como é que eu posso... É, assim, a... A função. A função. A fússia. A maneira como vai mover... A expressão corporal. Exato. Que diz que o corpo fala, né? Fala. Fala. Você observa muitas coisas em comum desses criminosos? Sim, a gente observa. Com certeza. Deve ficar mais fácil o trabalho. Temos algumas técnicas e isso também é passado na nossa academia, né? Temos técnicas de interrogatório, temos técnicas... O tira bom e o ruim aqui, ele existe isso mesmo ou não? O policial bom e o mal, não fazem essa técnica aí? Também. É, eu sei que tem. Não vem que me diga, senão que sei, eu sei. Boa tarde. Questiona como é tratado casos em que o suspeito desconhece que está cometendo um delito. Por exemplo, que exemplo a gente pode dar de um caso desse? Olha, é aquilo que eu falo. A polícia civil, ela investiga, né? Ela vai ter elementos para chamar a pessoa e aí, se no decorrer dessa investigação tiver indícios suficientes, ela vai ser indiciada pelo comércio do crime. Se não tiver indícios, ó, veio uma informação que a pessoa está envolvida nisso. Vamos fazer uma investigação até determinado ponto. Dali pra frente, não conseguimos mais informações e intima a pessoa. Tem muita gente que carrega droga sem saber, doutor? Por exemplo, nem sabia que isso estava na mala, botou ali, enfim. Ou se estava, já, já é culpado. Eu sempre tive minhas dúvidas quanto a essa situação de carregar droga em mala e não ter conhecimento. E não saber? Pô, tem gente carregando uma mala com 5, 10 quilos de droga e não ter conhecimento? Tá estranho. Tá estranho, né? Tá estranho. Delegado Vitor, policial altamente qualificado, porém precisa melhorar no pedal. É o delegado Mondini, coordenador do SAER, parabéns pelo programa do Alvesso. O Mondini não veio aqui? O Mondini, eu não lembro se o Mondini veio. Vem, Mondini, responde aqui pra gente. Eu acho que ele veio aqui conosco. Eu lembro que os dois delegados vieram aqui, lembra? Obrigado, Mondini. Eu acho que sim, quando eles chegaram no SAER, né? Não era carioca ainda? Ele tá respondendo. Ele tá digitando. Ele, eu me lembro, pô. Tá, doutor, olha só, não dá tempo pra muito mais coisa. Ele e o doutor Senna, sim. Ah, é, foi ele. Mondini e o Senna. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro dos dois aqui da entrevista. Ô, doutor, ser delegado é ter um pouco mais de responsabilidade do que eu e a PIT como cidadãos comuns, ou não? Não. Não, não. Não, não, isso não quer dizer. Não, porque vocês têm uma responsabilidade imensa aqui, olha quantas pessoas estão ouvindo esse programa. Que perigo. A gente, pra se tornar um bandido, é já já também. Ah, eu já devo ter falado muita coisa que eu podia prestar, doutor. Meu Deus do céu. Nossas responsabilidades são iguais. A minha função é que é só diferente de vocês. Doutor, se investigar bem direitinho, todo mundo caiu em alguma coisa? Bem direitinho, não, mas é verdade, doutor. Todo mundo. Ao pé da letra? É, todo mundo. Ao pé da lei? Acho que sim. Ao pé da lei, acho que sim. Nunca baixou a música ilegal? Não caiu é porque não teve o azar de ter caído. Nunca baixou a música ilegal antigamente? Já caiu, ó, entendeu? Já dá uma cadeia. Ou comprou um DVD pirata, um CD, alguma coisa? Um CDzinho piratinho aquele? Um óculos, um óculos falsificado? Não pode ir. Olha aí, ó, viu? Esse é mais perigoso, né? Capaz de causar um problema aí. Machucar. É. Agora um CDzinho pirata, né? Quem que já... Então, perguntando pro delegado se ele assiste a investigação Discovery. Olha, algumas vezes assisto. Algumas vezes assisto. É... A gente fica ali analisando, né? Não, mas é muito... É muito Hollywood essas coisas. É muito Hollywoodiano, é. É muito Hollywoodiano. Não dá, né? Gosto bastante de assistir... Gosto bastante de assistir aquele aeroporto... Ah, do... Que prende os bandidos. É, que os caras estão saindo do país com droga. Gosto bastante de assistir aquilo. Eu ia te falar, eu vi uma... Eu vi uma... Naquele lá, cara, eu vi que eles têm um VC. Pedi um VC. É... Em cima de uma caixa de acrílico. Porque as pessoas engolam em droga. Isso. E, piti, eles dão um laxante e fazem a pessoa sentar naquilo na frente de 10 pessoas. Pra expelir aquilo. Você já viu isso aí, né? Você assistia Linha Direta? Linha Direta, cara. A gente que votava pro fim do caso? Linha Direta. Lembra? Era 99, Vitor. Ô, Vitor. Eram os crimes que aconteciam, Vitor. Não lembra? Não lembro. Não recordo. Não recorda? Não. Você falou, por exemplo, de assistir. Tem um caso de um primo meu que ele... A casa dele foi furtada. O pessoal entrou pelo ar-condicionado e tal. E aí ele chamou a polícia. Aí vieram o pessoal da polícia. Foi... O Javi da Hanço disse, né? Entrou pelo ar-condicionado. Olha o seu suspeito. Aí levaram... Acabaram levando tudo. E notebook. Um estrago na vida dele, realmente, doutor. E aí os policiais estavam lá fazendo a perícia. Ele perguntou. Vocês não vão coletar as digitais? Aí diz que o policial olhou pra ele. Você tá achando que isso aqui é o quê? É CSAI? O quê que é? Tem mais ou menos isso, doutor? Rola isso? Olha. Rola. Rola. Mas hoje... Hoje a gente tem uma perícia que tá bem mais qualificada, né? E muitas vezes a gente consegue... Consegue encontrar? Isso. Consegue apurar um crime em razão de ter encontrado uma impressão digital. Isso já não é tão hollywoodiano como se via há 10, 15 anos. A delegacia de vocês é igual a das novelas, assim? Uma persiana, escurinha... Não é assim? Não, não. Nem a Globo sabe fazer direito, tá vendo? Não. O único delegado que eu lembro era o Didi falando. Seu delegado, o Predio Tadeu. Lembro o Didi? É, tinha, tinha. Tinha aquela... Doutor, não dá tempo pra mais nada. Só pra lhe agradecer. Muito obrigado pelo... Muitos elogios aqui pra você, Vitor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. e falar pros ouvintes que a Polícia Civil aqui da região tá à disposição. E como eu falei, que todos se engajem no combate à criminalidade. E os telefones da Polícia Civil 181 e o 97 estão à disposição. Ninguém precisa se identificar. Passem as informações com riqueza de detalhes que a Polícia Civil vai estar trabalhando aí pra apurar os crimes. É isso, foi só, Leandro? Eu que agradeço. Vamos prender alguém e pedir hoje à tarde? Quem não deve não, termine. Vai. E mais uma vez, o dia foi salvo. Graças ao programa do Avesso e as meninas superpoderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí